Olá, hoje nós vamos tirar uma dúvida que veio através de um dos nossos clientes e pode ser a sua dúvida também. Temos vários vídeos no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento. Vá lá, tem várias dúvidas, vários vídeos que podem explicar um pouco mais sobre a saúde e segurança no trabalho. A dúvida de hoje é a seguinte, meu funcionário está afastado há 28 dias. É obrigatório que faça o exame de retorno ao trabalho? Bom, a gente vai lá na norma regulamentadora de número 7 e diz que todo funcionário afastado por mais de 30 dias obrigatoriamente deve fazer o exame de retorno ao trabalho. E este funcionário com 28 dias precisa? O nosso entendimento é que sim. Então, quanto maior a frequência de exames ocupacionais com o médico do trabalho, melhor é para o funcionário e para a empresa, que garantirá a condição da aptidão para o trabalho por esse funcionário. Então, a nossa indicação é que sim, ele não é obrigatório, porque lá na norma regulamentadora de número 7 diz que funcionários afastados por mais de 30 dias por doença ou por gestação devem realizar o exame de retorno ao trabalho. No caso aí, está por 28 dias. Nossa recomendação é que passe com o médico do trabalho para então identificar se há condição de voltar ao trabalho. Vamos imaginar que este funcionário passou por uma pequena cirurgia. Esta cirurgia cessaria, teria alta do tratamento médico com 16 dias. No décimo terceiro ou décimo quarto dia, este profissional, ao retornar no seu médico, identificou uma pequena infecção na ferida operatória. Bom, o médico manteve este indivíduo afastado e a empresa encaminhou este indivíduo ao INSS. Porém, no vigésimo oitavo dia, este profissional voltou em seu médico assistente, que falou que ele pode voltar ao trabalho. precisa ainda de uma análise do médico do trabalho para examinar e identificar se há condição de executar a sua função naquela determinada função no ambiente de trabalho. Então, ele não é obrigatório pela norma regulamentadora de número 7, mas ele é altamente recomendável por você, gestor, para que encaminhe de imediato este indivíduo para o médico do trabalho, que identificará a condição de saúde daquele indivíduo. Corroborando com o médico assistente ou então refutando e aí mantendo o afastamento por mais tempo, a depender dos riscos ocupacionais presentes na organização. Então, o médico do trabalho vai ter que aliar o conhecimento técnico com o seu bom senso e assim identificar a condição daquele indivíduo de voltar para uma determinada função, que muitas vezes essa função, as características dessa função não é conhecida pelo médico assistente ou médico cirurgião, médico que cuidou daquele indivíduo naquele afastamento. Então, esta é a melhor maneira, a melhor prática que a sua organização deve seguir e que você, funcionário que está assistindo esse vídeo, deve seguir se a sua empresa não recomendá-lo para uma consulta com o médico de trabalho, deve pedir então de imediato que passe com o médico do trabalho da sua organização. Espero que tenha gostado do vídeo que fizemos para você. Se gostou, não se esqueça, curta, compartilhe e, se puder, dê uma força lá no nosso canal no YouTube, o HealthWorkTV. Muito obrigado.